Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente, nós vamos fazer um vlog. Eu e minha esposa vamos aonde amor? No atacadão. Isso aí, vamos no atacadão, ela já está se arrumando, tá? E quero convidar vocês para ir com a gente. Nós vamos comprar só umas coisinhas que estão faltando, mas essas coisinhas às vezes se tornam uma coisa grande, né? Se tiver uma coisa na promoção vai pegando, mas é só um comprimento mesmo, tá? A gente vai passar lá para o que está faltando e para isso peço aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like, compartilhe, comentem, sigam a nossa playlist, tem de tudo lá um pouco para vocês, vlogs achadinhos, faça você mesmo, receitinhas, cama posta, mesa posta e Marcos e Ângela, chega de mais conversa e mais de longa, né? Vamos para o vlog! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legendas por TIAGO ANDERSON Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso canal Acesse o nosso canal Tchau. 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 Então, gente, vocês piscarem, eu já cheguei, né? Cheguei em casa agora e vim mostrar pra vocês o que eu comprei, né? O que tava faltando aqui, né? E pra cumprimentar, né? Nossas comprinhas. E aqui eu comprei dois molhos de tomate, tá? Comprei uma caixinha de aveia e flocos, que eu gosto muito, pra fazer mingau. A gente gosta muito de usar, né, amor? Pra fazer pão, né, amor? Isso, uma maravilha, né? No canal. Fazer umas receitinhas, né? Aquele pãozinho de frigideira bem saudável, né? Sem carboidrato. Isso. E comprei aqui também fubá, que não pode faltar, né? Um quilo de fubá, um quilo de açúcar, um quilo de feijão. Comprei aqui também queijo parmesão ralado, dois. Um quilo de açúcar, um pouquinho aqui, ó. Comprei quatro suquinhos em pó. Biscoitinho. Comprei esse. Rostinha. E comprei esse também. o fubá foi quanto mesmo o fubá 2,99 nisso? tava 2,99 isso é que a gente pegou por último, não cheguei a gravar e comprei dois leites esse daqui eu comprei um chocolate, né para as crianças comprei dois leites integral e dois leites em pó esse daqui tava na promoção hoje a promoçãozinha lá hoje é aquela dica que a gente deu, né, dia de sexta-feira o dia de muitas promoções aí, muitos produtos lá no Atacadão, né amor? e será que se eu não me engano tava R$ 9,90 isso a promoçãozinha, amor, ia 400 gramas vale a pena, né comprei um quilo de espaguete vou fazer uma receitinha você já tá falando já que eu ia fazer receitinho vai vir receitinho no canal fica ligado, hein comprei uma farinha de trigo 5 kg de arroz meus amores, tomei um susto com esse arroz dessa vez esse arroz como aumentou? ele aumentou demais, né não gostei do valor dele hoje não vocês que acompanham o canal vocês vão ver aí tá R$ 25,00 uns quebradinhos, né amor? isso e o alho hoje tava R$ 18,90 não gostei do valor dele não hoje não, tá? mas tive que trazer não tinha outro lá, né que eu conhecesse, né que fosse bom comprei uma cartelinha de ovo que é muito bom a gente come muito ovo aqui meus amores porque ovo é tudo, né ele é muito saudável então a gente cumprimenta a nossa alimentação muito com ovo esse daqui esse aqui eu comprei fui tudo no atacadão, tá? esse aqui também eu comprei no atacadão que foi um pote de requeijão comprei uma paleta é, um quilo, um pouco de paleta comprei filhazinho de frango tá na promoção, tá meus amores? filhazinho de frango lá no atacadão em proveito e paleta também tá na promoção outra coisa que eu comprei foi pasta de dente e um sabonetezinho pra lavar o rosto que a gente gosta muito aqui em casa um tradicional granado, tá? lavar o rosto aí a nossa comprinha do atacadão do atacadão deu esse daqui, ó vou mostrar pra vocês vou esperar focar 221,48 centavos agora focou na em papel, meus amores ó, deu uma passadinha na em papel, tá? eu comprei 500 gramas de mussarela e 500 gramas de presunto e comprei também esse papel higiênico aqui que tava na promoção, tá? então deu na em papel vou mostrar pra vocês 34 reais e 66 centavos, né amor? isso então foi isso a nossa comprinha espero que vocês tenham gostado espero que eu trouxe aí novidade pra vocês promoção pra vocês obrigada pela presença e companhia de vocês muito obrigada por tudo pelo carinho de vocês tá? pelos comentários pelos likes por vocês estão compartilhando nossos vídeos muito obrigada meus amores e vou ficar por aqui um beijo em todos os nossos seguidores um abraço bem forte e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.